O aumento da miséria é cada vez mais evidente no Brasil. A pesquisa Cidades Sustentáveis, Desigualdades, mostra que 75% dos brasileiros percebem o aumento da vulnerabilidade social, principalmente quando se trata de alimentação e bens básicos. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o IPEC. Para comprar itens básicos, 45% dos brasileiros precisaram fazer atividades extras para complementar a renda no último ano. São mais de 70 milhões de pessoas que precisam trabalhar mais para garantir o sustento. As políticas públicas têm que ser, sobretudo, distributivas. Elas não podem ser políticas que oferecem privilégios. Então, vamos dar mais desconto do imposto para esse, para aquele lá, para aquele empresário aqui, para aquele banco acolá. Então, isto não são políticas que resolvem as desigualdades. Elas agudizam. A política de mérito, de privilégio, ela agudiza a desigualdade. E nós temos muito pouco investimento, realmente, na distribuição. 34% dos entrevistados também percebem o aumento no número de pessoas morando nas ruas. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, de janeiro a maio deste ano, mais de 26 mil pessoas em situação de rua foram registradas no Cadastro Único. Em todo o país, mais de 180 mil pessoas estão nessa situação. Há uma percepção do aumento da população em situação de rua, o que é real. E essa população que aumenta é mais punida pela aporofobia, é mais maltratada e tem a sua dignidade humana ferida. E quais são os exemplos que eles citam de violações nesse sentido? Há violências das guardas civis metropolitanas. E uma coisa que chama muita atenção, o olhar de desprezo, o olhar de nojo, o olhar de censura, o olhar de rejeição. A pesquisa também destaca o preconceito de raça e orientação sexual. 75% dos entrevistados perceberam diferença no tratamento entre brancos e negros, principalmente em estabelecimentos comerciais, ambientes escolares e no trabalho. E 3 em cada 5 brasileiros já sofreram ou viram alguém sofrer preconceito devido a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Esse dado é extremamente significativo para que a gente compreenda esse processo de mudança que está em curso na sociedade brasileira. Uma vez que, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha pesquisas que constatavam o inverso. Da dificuldade de compreensão da existência do racismo e até mesmo o envolvimento direto das pessoas com esse tipo de experiência. Então, a gente está vivendo o resultado daquilo que o movimento negro, o movimento de mulheres negras, vem denunciando há décadas. Que é justamente a falácia do mito da democracia racial, que faz com que a sociedade compreenda que sim, existe racismo no Brasil, sim, esse racismo impacta diretamente na vida das pessoas e o racismo, antes de mais nada, ele mata homens e mulheres negros. Legenda Adriana Zanotto